E aí 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 Pronto, aqui em cima já. Finalmente. Finalmente. Já, já, já tá aqui. Vou chegar mesmo? Será que vou chegar? Será que vou chegar? Agora não chega. Agora não chega. É, meu filho. Graça, muita graça. É, fique quieto, se concentre. Deixa eu pegar o meio da pista aqui. Daqui a pouco eu vou curar lá no muro. Aqui na lateral. Vou filmar ele levando a pista que pôs aí. Filma direito, que fica de frente a frente. É, que onda. Que onda com esse cara, bicho. Cadê? É, eu vou dar o tempo. 10-0-0-0-0-0-0. Até em junho, chegá-te em 10-0-0-1. Tá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.